Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados da última edição do UFC desse ano de 2021. Tivemos na luta principal Derek Lewis contra Chris Dalkos e vamos lá na ordem. Primeira luta da noite, Jordan Levy venceu o Matt Sayles por finalização no segundo round com 2 minutos e 5 segundos. Na segunda luta, Don Taylor Macy venceu o Josh Parisian na categoria peso pesado por nocaute no terceiro round com cotoveladas com 3 minutos e 26 segundos. Depois, na terceira luta da noite, categoria peso pena feminino, tivemos ali a Raquel Pennington vencendo a Macy Chiazon por finalização, uma guilhotina no segundo round com 3 minutos e 7 segundos. Depois, na próxima luta, tivemos o Charles Jordan vencendo o André Ewell na categoria peso pena por decisão unânime. Tivemos ali um bom volume de golpes do Charles Jordan, ele conseguiu ali 137 golpes e tomou apenas 56. Foi uma performance bem interessante, gostei da luta. Depois tivemos Melissa Gato, brasileira, contra a Cijara Eubanks ali na categoria peso mosca feminino e a Melissa Gato conseguiu vencer ali com um chute na linha de cintura sensacional. Ela venceu ali por nocaute no terceiro round com 45 segundos e inclusive ganhou o bônus de performance. Então, foi muito bom ali, muito bonito, né? O nocaute, a luta estava disputada, a Cijara estava dando uma travada ali na luta, né? No começo, enfim, tinha ido bem no round. A Melissa conseguiu no segundo round uma raspagem muito bonita, ficou por cima um tempo. Enfim, a luta estava ali empatada, né? Na teoria, pelo menos, né? Porque depende também da interpretação de cada juiz ali, porque às vezes tem juiz que é meio doido da cabeça, né? Mas chegou no terceiro round e a luta acabou ali por nocaute. Depois tivemos nos pesos pesados Justin Taffa contra Harry Hunsucker e a luta acabou com 1 minuto e 53 segundos. O Justin Taffa conseguiu ali o nocaute, né? E, enfim, é o cara que não bateu peso na categoria peso pesada, né? Mas ele conseguiu ali o nocaute com um chute alto, né? Mesmo com a guarda alta ali, o Harry não conseguiu absorver, né? Não conseguiu ficar em pé, então acabou se dando mal aí, né? Peso pesado não tem jeito. Depois, categoria peso médio, tivemos o Gerald Mearshart contra o Dustin Stoutfuss e quem venceu foi o Mearshart por finalização no terceiro round com 2 minutos e 58 segundos. Depois, na categoria peso pena masculino, tivemos o Cub Swenson voando e vencendo o Darren Elkins no primeiro round com 2 minutos e 12 segundos. E o Cub Swenson, inclusive, ganhou bônus de performance da noite. Ele conectou 18 golpes, conseguiu um knockdown, tomou apenas 2 e ele teve uma performance sensacional. O tempo inteiro com a guarda baixa, batendo muito rápido, com muita potência, com muita precisão, controlando a distância perfeitamente bem. Eu, sinceramente, pensei, lembrei, na hora que eu estava assistindo essa luta, do Cody Garbrandt contra o Dominic Cruz. Claro que a luta não durou tanto tempo, né? Não teve todo aquele show que o Cody fez, mas parecia... Estou falando que a luta foi parecida, né? Na verdade, a performance foi parecida. Parecia que o Cub Swenson hoje estava iluminado, né? O cara realmente fez uma performance ali espetacular, né? O Darren Elkins é um cara duro, mas o Cub Swenson estava tão inspirado que fez a luta parecer ridiculamente fácil, né? Eu gostei demais. Eu acho que performance individual, eu acho que essa foi a que mais me chamou a atenção. Realmente, o Cub Swenson foi ali com as mãos extremamente afiadas, né? Achei muito boa a performance dele. Depois, na categoria peso leve, tivemos o Matheus Gamho vencendo o brasileiro Diego Ferreira por nocaute no segundo round, com joelhada, né? Ali com 3 minutos e 26 segundos, né? Mais uma derrota aí pro Diego. Depois, tivemos o Rick Simon vencendo o Rafael Assunção, brasileiro Rafael Assunção, né? Mais uma derrota aí pro Rafael. Essa luta foi no peso galo. O Simon conseguiu vencer ali no segundo round com 2 minutos e 14, né? Enfim, é uma pena, né? O Rafael não conseguiu ali realmente desenvolver o jogo dele. Ele acabou sendo submetido a uma pressão ali e mais uma derrota, né? Enfim, é bem complicado. Não sei o que vai acontecer com ele aí no evento. Depois, tivemos a Amanda Lemos, brasileira, vencendo a Angela Hill por decisão dividida. Essa luta foi eleita aí a luta da noite. E eu não sei se eu concordo tanto com a decisão, né? Foi uma decisão dividida, então dois juízes marcaram pra um lado e um juiz marcou pro outro. Eu entrei até no MMA Decisions, fui ver as opiniões na internet, né? Porque, na minha interpretação, a Angela Hill teria vencido a luta por dois rounds a um, né? E a opinião da maioria dos sites especializados bateu com a minha, né? De que a Angela Hill teria vencido dois rounds e perdido apenas um. Mas, enfim, né? Não acho que é o maior absurdo do mundo. Realmente foi uma luta muito boa e parelha. Depois, tivemos, na categoria meio médio, Belal Muhammad vencendo Stephen Thompson na decisão, né? E eu fiquei impressionado com a performance do Belal Muhammad. Meu palpite era pro Stephen Thompson, né? Eu achei que ele ia conseguir ali até mesmo uma vitória por via rápida, né? Um nocaute, um nocaute técnico. Eu achei que o Muhammad não ia conseguir fazer esse jogo de pressão, porque o Thompson movimenta bem, controla bem a distância. Não é um cara fácil de encurtar, não é um cara fácil de colocar pra baixo. Mas hoje parecia que era, né? Porque o Belal Muhammad dominou completamente o Stephen Thompson. Ele conseguiu o tempo inteiro grudar, o tempo inteiro colocar pra baixo, travar. O Thompson não conseguia fazer nada, apanhou bastante no ground and pound. Enfim, eu não sei se foi só um dia ruim do Thompson, ou se realmente o momento da carreira dele que vai começar a decair, né? Eu, sinceramente, se fosse chutar aqui, eu acho que foi só um dia ruim. Eu não acho que o Thompson chegou no final da carreira, agora vai sair perdendo pra todo mundo só porque perdeu essa luta. Não. Eu acho que realmente é mais mérito do Belal Muhammad que o tempo inteiro o juiz mandava começar, ele já estava em cima, já estava grudado no Thompson. Então eu acho que é mais mérito do Belal que consegue realmente fazer esse jogo, né? Esse até é anti-jogo, né? No caso do estilo do Thompson, né? De ficar o tempo inteiro se aproximando, coloca pressão, derruba, fica por cima, pesa bem. Enfim, trava completamente o estilo karateka do Thompson. Então foi uma performance bastante surpreendente no sentido de que ele conseguiu quebrar o Thompson, né? O jogo do Thompson. O Thompson não conseguiu fazer nada, né? A gente já viu o Thompson lutando com caras excelentes que ele conseguia ainda conectar golpe e tal, defender queda, mas dessa vez aí tomou sete quedas, sofreu tentativa de finalização, tomou 58 golpes e só conectou 19. Então a noite não foi muito legal aí pro Thompson. E na luta principal, peso pesado, Derrick Lewis e Chris Dawkins, o Derrick Lewis venceu no primeiro round e eu achei que ele não vencia, meu palpite não era pra ele e ele venceu, né? Mais uma vez o Derrick Lewis venceu na base da força bruta e ele conseguiu uma sequência de golpes que o Chris Dawkins tentou se fechar, mas aconteceu a mesma coisa que eu falei do Sakai recentemente, né? Que o Sakai perdeu a última luta dele. Foi a mesma coisa, ele tomou um golpe e tentou se fechar, mas aí é peso pesado, você se fecha e o cara joga mais um monte de marretada. E foi a mesma coisa, o Dawkins se fechou depois de tomar uma e aí o Derrick Lewis jogou mais um monte por cima da guarda mesmo, onde pegasse azar e aí acaba com o nocaute. Então 3 minutos e 36 segundos do primeiro round, o Dawkins caiu e já era. Então essa foi a última edição do UFC desse ano, gostei da luta do Derrick Lewis, gostei da penúltima luta aí, a do Thompson, apesar do Thompson não ter conseguido desempenhar e é um cara que eu gosto de assistir. E se é uma luta mais troncada, eu acho que foi uma luta boa, uma luta técnica. A luta da Amanda Lemos com a Angela Hill, que foi a luta da noite, foi uma luta muito boa. O Rick Simon lutou muito bem. O Matheus Gamhoa ali, que ganhou do Diego também, foi uma performance que chamou a atenção, uma luta legal também. O Cub Swanson fez uma luta sensacional, performance excelente, como eu já tinha falado. A Melissa Gato, o nocaute ali com chute na linha de cintura. A performance do Charles Jordan também chamou muito a minha atenção. Mesmo na primeira luta, o Jordan Levy também é um cara que tem um excelente nível na luta agarrada. É legal assistir o que ele consegue fazer, a técnica e tal. Então assim, foi um card que no papel poderia não chamar a atenção, mas mais uma vez tivemos, na minha opinião, um card de alto nível, boas lutas. Fechamos aí o ano. Claro, não é um UFC numerado, não dá pra falar que é a maior chave de ouro aí pro fechamento do ano, mas foi um evento, sim, na minha opinião, muito bom. Eu acho que vale aí, sim, uma nota 8,5. 8 eu acho pouco e 9 eu acho muito. Então eu vou dar 8,5. Eu vou quebrar no meio a nota aí, vou dar uma nota 8,5 pra esse último evento. E é isso, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa edição. Alguns homens brasileiros acabaram derrotados, mas enfim, faz parte. Alguns deles já eram zebras também, então também não dá pra dizer que é a maior surpresa do mundo. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!